O protesto na BR-101 em Mamanguape por conta dos constantes acidentes que estão sendo registrados no trecho perto do viaduto. De acordo com a PM, os manifestantes atiaram fogo em pneus e cobraram do DENIT uma melhor sinalização na rodovia. O protesto foi encerrado por volta das duas horas da tarde, mas claro, o trânsito ficou bem tumultuado aí na área. Bora para um intervalo rapidinho, na volta a gente fala sobre a festa das neves e também falar sobre o dia do motociclista, que é hoje. Mas, infelizmente, são muitos os acidentes envolvendo moto nesse primeiro semestre do ano.